Há 25 anos, tive o prazer de participar do primeiro Seminário Brasileiro de Educação Espacial no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, lá em São José dos Campos, onde encontrei e conversei com figuras importantes da astronautica no mundo, dentre eles o cosmonauta russo Alexander Serebrov, que naquela época ainda detinha o recorde de 10 passeios extraveiculares pelo espaço sideral. Ao todo, Serebrov ficou em órbita ao longo de 373 dias. Após uma das atividades do seminário, tive a oportunidade de conversar com ele e de lhe perguntar como havia sido realmente o voo do primeiro homem a ir ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Como a extinta União Soviética, um país socialista, mantinha em segredo seus fracassos, achei que ele iria responder resumidamente, sem chegar às verdades. Mas, me enganei. Ele, de forma extremamente educada, me contou o que eu vou contar a vocês agora. Mas antes, dá aí o seu like, compartilha este vídeo, dá trabalho eu fazer. Como foi o voo de Gagarin? Professor Gebara responde. Em sua pequena nave, com pouco mais de 1,80m de diâmetro, Yuri Gagarin partiu para a viagem que seria a primeira de um ser humano ao espaço sideral. Gagarin ia muito mais como passageiro do que como cosmonauta. Naquela época, a nave era inteiramente comandada pelos cientistas aqui na Terra. Gagarin não apertou um único botão em sua viagem. Em razão da corrida espacial desencadeada entre a extinta União Soviética e os Estados Unidos, o fato de Gagarin ter sido lançado, entrado em órbita e retornado vivo, tornou-se um triunfo inegável para a União Soviética. Transformou Gagarin no homem mais famoso do mundo. Ele partiu para o espaço numa nave que era absolutamente insegura. Naquela época, ninguém confiava na segurança dos foguetes, espaçonaves, controles e sistema de comunicação, ou mesmo se os humanos poderiam sobreviver no espaço. O veículo de lançamento, Vostok, no qual a espaçonave de mesmo nome foi instalada, era baseado num foguete, na verdade um míssil balístico intercontinental de duas fases, que acabou sendo um sucesso nos anos seguintes. No entanto, em 1961, as coisas eram bem diferentes. Nos testes preliminares, como o foguete, foram feitos cinco lançamentos de satélites, dos quais quatro conseguiram decolar e entrar em órbita, três conseguiram retornar da órbita da Terra, um se queimou na reentrada, e dois chegaram à Terra, e dos dois que chegaram, apenas um aterrizou normalmente. Com essas diversas experiências mal sucedidas, Gagarin teve a imensa coragem de concordar em participar do voo, pelo amor que tinha pela astronautica, não pela ideologia que os socialistas haviam lhe impregnado. Talvez até tenham lhe escondido que a possibilidade de ele retornar são e salvo era de apenas 20%. Durante o lançamento, o foguete funcionou quase perfeitamente. Porém, sua espaçonave entrou em órbita em uma altitude maior do que era esperado. Ao entrar em órbita, Gagarin olhou pela escotilha e pronunciou a sua frase mais famosa. A Terra é azul. Deu apenas uma volta em torno da Terra. Como a nave estava em uma altitude maior do que era esperado, o problema era o seu retorno. A nave tinha foguetes freios, mas se não funcionassem, Gagarin teria que esperar por muito tempo a espaçonave descer por conta própria. Ele tinha oxigênio, comida e água para mais de uma semana. Mas se os freios funcionassem, certamente teria morrido no espaço. Durante a sua descida, sua cápsula de supervivência deveria se separar do módulo de serviço. Mas isso não aconteceu. Assim, a cápsula de Gagarin inesperadamente arrastou um módulo adicional em sua descida, fazendo com que a temperatura ficasse perigosamente alta, quase levando Gagarin a perder os sentidos. Para sua sorte, essa mesma alta temperatura acabou queimando alguns cabos, fazendo com que a cápsula se separasse do módulo, diminuindo um pouco a sua velocidade. Como a cápsula não tinha paraquedas e nem sistema de recuperação, Gagarin teve que saltar com o seu paraquedas antes da cápsula se chocar com a Terra. E terminou sua aventura numa terrisagem suave perto do rio Volga. Transformado em superstar, Gagarin viajou pelo mundo, tendo visitado o Brasil alguns meses após sua façanha. Ele ainda estudou engenharia aeronáutica e se formou com louvor em fevereiro de 68, sete anos após seu histórico voo. Em março do mesmo ano, em um voo de teste de rotina, em um jato MiG-15, seu avião inexplicavelmente caiu, matando ele e seu copiloto. Gagarin tinha apenas 34 anos.